E o novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até mil reais pode ser feito até dezembro. 42 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. São cerca de 30 bilhões de reais injetados na economia. O valor do crédito automático é de até mil reais por trabalhador. O calendário do saque tem início em abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento. Por exemplo, quem nasceu em janeiro terá o dinheiro disponibilizado em 20 de abril, quem nasceu em fevereiro em 30 de abril e assim por diante. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal via aplicativo Caixa Tem e creditado na conta poupança digital do trabalhador. A retirada pode ser realizada até o dia 15 de dezembro. O valor pode ser transferido para outras contas bancárias. Quem preferir pode fazer o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Para este economista, uma das vantagens é usar o dinheiro para pagar dívidas. Se as pessoas forem utilizar esse dinheiro para pagar dívida, é vantajoso. Por quê? Porque o rendimento que dá no FGTS é muito pequeno, é menor do que na poupança. Então, se ele vai pagar um juro que seja de 1% ao mês, que não existe, mas que seja 1%, dá muito mais de 12% ao ano, é interessante ele amortizar. E é o que a maioria das pessoas decidiu fazer, pagar as contas. Se eu fosse sacar o dinheiro, eu ia ajudar ela a terminar de pagar as minhas dívidas, a minha faculdade, que quero continuar. Quero que tal algumas dívidas pendentes, né? Que tal a minha casa, pagar umas parcelas, já adiantar, né? O trabalhador que não quiser receber o crédito deve acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal. Se o dinheiro já tiver sido debitado, o trabalhador pode pedir para desfazer o crédito automático. O prazo para isso é até o dia 10 de novembro. Se o trabalhador não movimentar o crédito feito pela Caixa na poupança social digital até 15 de dezembro, os recursos voltam para a conta do FGTS.